Salve galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje um vídeo pouco diferente Finalmente eu consegui pegar uma unidade do Xbox Series X E eu vou dar umas dicas pra vocês aí, caso vocês queiram adquirir, aonde encontrar, onde ficar ligado Já que as unidades são escassas né, ou próprio se você queira pegar um Series S mesmo, ou um Xbox One Vou dar umas dicas pra vocês aí no vídeo, acompanhe os takes aí que eu peguei do console e gravado pelo celular mesmo, beleza? É galera, depois de um bom tempo, consegui achar o monstro aqui, o console Series X Ignorem minhas caixas de chocolate, é lindo? Hoje é Páscoa aí, Feliz Páscoa pra todos aí, vamos comendo chocolatinha E cara, tá muito difícil encontrar esse console aí hoje em dia pra comprar, quando você acha esgota rápido Eu dei sorte de deixar um né, tava querendo pegar já desde o ano passado Peguei um Series S né, puta console também, um monstrinha Eu já tinha um One X né, vou até deixar as fotos rodando depois aí no vídeo pra vocês verem o meu setup antigo Eu até gravei ultimamente né, e consegui achar o monstrão cara Já abri ele, não é vídeo de unboxing nada né, é só pra deixar registrado mesmo né Unboxing tem de milhões aí no YouTube né, mas só um registrozinho básico aí do... Vou dar uma, abrir a caixa aqui, falar algumas coisas do console hein, beleza? 4K 120 FPS, 1TB, o SSD faz muita diferença mano, porque o SSD do S é muito pequenininho cara Eu gravava uma... eu instalava um jogo, já dava praticamente dois jogos, triple A já dava o espaço inteiro É só abrir rapidinho aqui né, já tá aberto né, já instalei ontem, já fiz o setup, coloquei minhas contas, minhas paratas Aqui... e aqui tá o bichelo, até um pouquinho sujo com marca de dedo de ali É um puta console da hora aí galera É mas agora fica a dúvida galera, é um puta console pra deixar de pé cara Fica porra, bonitinho na estante cara, não é igual aquele trambolho do Playstation 5 né E cara, aqui no meu rack, como vocês viram no meu outro vídeo, eu vou dar uma limpada aqui ó Ignora a sujeira, eu sempre deixo ele deitado aqui né, nessa... Nessa parte de cima aqui, que tem mais espaço refrigerado, mas... Ele é assim, dessa forma aqui, ficou muito bom cara Gostei dele aqui, não sei se for fazer uma gambiarra de cabo aí e tal E aí mesmo, tem que tirar o rack, tem que mudar as paradas aqui, é foda aí né Mas ficou muito da hora aqui cara Console é puta, console bonito cara, pra deixar na estante Pronto aí galera, devidamente limpo e instalado Eu resolvi deixar aqui mesmo, como eu tenho três HD externos né, três portas USB Aí seria o maior trampo pra fazer lá por fora, lá e tal E esse HD de 2TB aqui é por tomada né, esses dois... Esse é 2TB e 2TB também Esse aqui é por via USB direto Tomando eu tô com 7TB Pra que eu tô de ignorância né Os dois controles brancos do Series S, o meu que ficou E o do Ones O preto tá ali no quarto, eu até esqueci de pegar, ficou na caixa mesmo né Mas ficou aí acertado aí galera Ficou umas marquinhas né, depois de tentar limpar isso aqui Marca de dedo né, que pega ali né Tá aí o bichão, devidamente instalado, pronto pra uso Mostrão devidamente instalado ali turma Eu não tive muito tempo pra jogar ainda E ultimamente eu tô meio ruim de saúde e tal, me recuperando aí Mas eu já peguei o console né Eu até fiz um post no Twitter quando eu me desfiz né, dos meus Eu até gravei no vídeo passado né, como que tava o meu setup Eu tava com o One X e o Xbox Series S né Os dois que tão na imagem hein Consegui passar pra frente os dois O meu 360 fiquei aí né, o Guerreirinho que tá aqui no quarto E eu consegui passar aí pra um valor legal aí E consegui pegar o console né, que eu tanto queria né O Series X mesmo né E a dica que eu dou pra vocês, pra vocês É... ficarem ligados Que quando aparece unidade e já sai muito rápido Tem um... tem um perfil que no Twitter é bem legalzinho Que eu tenho em estoque É tipo um bote né, quando sai unidade nova do console Eles já postam, avisam aqui Pois é pra eles postaram uma hora atrás aqui ó Estoque disponível para algumas regiões do Xbox Series X Eles tem que ficar ligado na tua região, se aparece Ó, aqui eu já saio já Playstation disponível Fiquem ligados nesses bots que eles colocam aí E... aqui aparece bastante coisa Unidade assim, tem que ficar ligado Instala um bot aí pra vocês colocarem alerta de preço ali E pra quem quiser pegar um... é... console usado Quem esteja no Transcentrum, One Recomendo vocês olharem o Marketplace do Facebook E da cidade de vocês galera aí E aqui sempre rende bastante preço bom, tá ligado? Ó, por exemplo, no Xbox One aqui ó 750 reais aqui ó Aí você tem que avaliar né, se tá bom o videogame Se tá... se tá zoado E aqui tem esse perigo né Às vezes comprar no estado né, um valor muito baixo Pode ser eu digitar aqui o Xbox Alguma coisa aqui, Xbox Series Vamos ver o que tem na minha cidade Ó, 2200 Series S, 2400 Aqui não compensa muito né, que é o valor já o... original né 1700 com o ONS Nossa, muito caro Eles tem que ficar ligado nas promoções né Por que tá aparecendo mais unidade aqui Pelo que tenha visto aqui agora Casas Bahia, tá aparecendo a unidade do... Do Series X né Se quiser comprar aí Ó, vamos ver aqui ó Ó, esse aqui tá esgotado já Não tem nem o preço aqui Esgota muito rápido ó 5200... nossa aumentou pra caro mano Recomendo vocês pegarem pelo valor original mesmo né 4... 3... 4.399 né E a galera vende um pouco salgado Um pouco acima ali né E aqui Casas Bahia É o mesmo anúncio né Casas Bahia Ó, esse aqui tá 5 mil reais aqui né Entregue pelas Casas Bahia né Vocês podem parcelar Ver aqui quantos que vai dar né Na conta de vocês Porque é um console muito caro Você pagar 5 mil reais num... Um videogame é surreal né O preço Consegui pegar mais pelo... Consegui... Passar os dois consoles pra frente Mas... É isso aí galera Uma hora vocês conseguem pegar aí Quem tiver atrás de um One As mesmo aí O importante é você tá migrando aí pra geração Tem uma galera aqui que é inscrito no meu canal Que tá no Xbox 360 ainda Se a galera quer migrar Ó, Xbox 360 tá baratinho 350 reais você compra uma Usadinha Eu recomendo vocês olharem o Marketplace Que sempre aparecem umas galinhas mortas 350, desbloqueado Xbox One É só uma dica básica aí galera Salhe uns bots aí de alerta de preço Olhe o Marketplace Que sempre aparecem algumas coisas aí Caso vocês queiram migrar de console Beleza então galera Finalizando o vídeo aqui Hoje eu nem coloquei minha facecam Eu tô totalmente zoado aqui Tava tomando muito remédio essa semana Indo em posto de saúde Eu peguei a porra do console ali Ante ontem Cara, tava felizão Chegou ali E eu tava mal, tá ligado? Eu nem coloquei as contas Cheguei a baixar algumas coisas ali Mas eu nem joguei muito ainda, tá ligado? Eu joguei um pouquinho daquele jogo de snowboard Do Game Pass O Shredders lá Que joguinho tá monstro ali cara O console é monstro pra caramba, cara Aproveitem aí Digam o que vocês almejam pegar aí Qual console que vocês estão em mãos atualmente Deixem um comentário aí Que vocês pretendem comprar E sorte pra vocês galera Peguem uns videogames novos aí Que vale a pena Nova geração só tá apenas começando Quem quiser me seguir As redes sociais estão aí do lado Deixa uma pergunta Comentário Siga aí na live Tamo junto galera Até o próximo vídeo Fui